A Prometida Terra do Nunca, que história fantástica, hein? O anime foi muito legal, gostei bastante do primeiro episódio e agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem interessante que muita gente não percebe assiste e deixa passar e não percebe que é aquilo que traz a emoção para a história você vê que eu vou falar nisso agora? Fala galera, vamos dar um novo vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos muito bem, The Promised Neverland, episódio 1, já assistiu o anime, rapaz, muito bom, adorei a direção desse primeiro episódio, não preciso nem dizer que The Promised Neverland é a história do momento, o mangá fez muito sucesso, chegou aí no Brasil pela editora Panini, se você já adquiriu o seu, ok, se não, deixo um link aqui pra você porque vai esgotar, se liga que vai esgotar, muita gente tende a comparar com o Death Note, eu acho legal ter essa métrica, aquela história que lembra muito Death Note, não que a história seja parecida, mas que dê aquele baque, você fica curioso pra saber o que vai acontecer, como os personagens vão se portar e o que vão fazer com a sua sagacidade mental para resolver certos problemas. Lógico que antes de eu começar, se você já é inscrito, manda aquele like, se você não se inscreveu, tá esperando o que? Se inscreve aí, não custa nada pra você, hein, e já adianta aquele like também pra dar uma força aí pro canal. Então nesta terra do nunca, né, a terra do nunca prometida para as crianças que vivem neste pequeno orfanato, é um sonho onde eles são adotados por pais adotivos, só que muita coisa acontece e eu acho interessante o clima que é criado em cima desse ponto. As crianças são felizes, elas cuidam umas das outras. Nossos três protagonistas, Norman, Ray e Emma, parece que são um complemento de um personagem, sabe? Um totem, um totem indígena, cada um com uma parte. Então cada um se completa e uma coisa, uma é sagaz, o outro é inteligente, o outro é estrategista e é bem interessante ver a composição de como cada personagem trabalha. Um é mais calma, o outro é mais impulsiva. E a nossa mãe, a mãe que cuida dos personagens ali do anime, você vê a caracterização da personagem é perfeita, ela não deixa transparecer qualquer tipo de plano, né, do planejamento que eu já vou chegar nesse planejamento que quer. Mas vale ressaltar aqui que uma coisa me agradou bastante na parte de direção que é manter esse clima tenso que tem no mangá. O mangá é tenso, você vira uma página e ao ver, descobrir as coisas, você fica extremamente abismado. E o anime trouxe isso de uma forma magistral e aqui entra o segredo que eu falei pra vocês que muita gente não percebe, que é a sonoplastia, o som, a ambientação. Como por exemplo, no momento em que a mãe pega a cone para levar, a entregar aos seus pais, que ela vai cantando uma pequena música sussurrando, é um silêncio total. E aquilo se tornou tão macabro você olhar ela caminhando, levando a pequena cone, a pequenina e cantando, sussurrando aquela música. Aquilo deu um tom muito macabro a série, eu até arrepiei de falar aqui agora. Então isso tornou esse primeiro episódio fantástico. Eu espero que não tenha downgrade nos próximos episódios. Esse primeiro eu achei fantástico. E descobriram, quando eles descobrem que realmente não é um orfanato onde as crianças são selecionadas para serem adotadas. E sim, uma fazenda de carne humana, onde as crianças são escolhidas para serem vendidas como carne para demônios que provavelmente povoaram. Estou falando provavelmente porque eu não quero dar spoilers futuros. Povoaram o mundo. Então demônios pegam essas crianças e vendem para outras pessoas ricas que consomem essa carne de criança. O choque das crianças ao encontrar também o corpo de cone ali é fantástico. Justamente por causa dessa parte do som. Então eu queria falar para vocês o seguinte. Nos próximos episódios, prestem bastante atenção na musicalidade, no som do ambiente de The Promised Neverland. Você provavelmente também se arrepiou ao ver essas cenas, mas não percebeu o que criou essa mágica. E é por isso que é muito bom uma direção de um anime onde conta com isso. Com uma ótima direção também de som. E eu achei muito bom esse primeiro episódio. Se eu tivesse que dar uma nota, daria 10. A adaptação ficou fantástica. Com certeza, com certeza. Não vou longe de dizer, cara. Eu já fiz um vídeo dando dicas aí de 4 animes para vocês assistirem. Mas com certeza vai estar lá no hall de melhores animes do ano. Dificilmente vai ser desbancado porque o melhor mangá ganhou. A história que todo mundo comentou, ficou ansioso. E esse primeiro episódio veio aí para jogar aquele balde de adrenalina para a gente assistir. Vou estar fazendo o review de todos os episódios. Esse foi do primeiro. Eu só queria dar esse toque para você que não percebeu. Ficar ligado no segundo quanto ao som ambiente que é criado em The Promised Neverland. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu pequeno review. O que você achou do primeiro episódio desse anime? Gostou, não gostou? Teve falhas, não teve? O que você achou? Deixa aí. Quero saber o seu review. Ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados até o episódio 2. Até os próximos vídeos e fui.